Pessoal, vamos começar um curso de gestão de materiais que poderá ser utilizado tanto para qualquer concurso que vier, seja nível de UFC, UFPE, UFMG, como também concurso para MPU. Para qualquer concurso que tenha escrito gestão de materiais, este curso poderá ser utilizado. No direito tem aquela história de que tal banco é mais jurisprudência, tal banco é mais letra da lei. Aqui não, aqui não importa se é jurisprudência ou letra da lei, o conteúdo é idêntico, porque o que a gente vai ter é doutrina. Doutrina é o que a gente vai ter, a gente não vai ter súmulas, a gente não vai ter jurisprudência, a gente não vai ter emendas constitucionais, então tudo é doutrina, tá bom? Então vamos aqui. Quando falamos de gestão de materiais, nada mais é do que a mesma coisa, muito relacionada com o que a gente já viu anteriormente em outros cursos, como por exemplo, gestão de pessoas. Na gestão de pessoas, eu vou planejar, organizar, dirigir e controlar os funcionários, tá? No planejamento eu vou definir como é que eles vão atuar, na organização eu vou distribuir as tarefas entre eles, na direção eu vou motivar e coordenar, e no controle eu vou avaliar, medir, mensurar. Na gestão de materiais não é diferente. Eu vou planejar quais são os materiais que eu preciso para a venda, para a produção, eu vou distribuir entre os departamentos, eu só não vou dirigir, porque direção é uma atividade exclusiva da gestão de pessoas, tá? Já que fala de liderança, eu não consigo liderar materiais. E a parte de controle, que é avaliar, medir, mensurar, controlar o estoque, tá? Mas o que é que eu pretendo com a gestão de materiais? Um dos primeiros objetivos é garantir um preço baixo. Para poder garantir um preço baixo, geralmente vai ter vários fornecedores, porque o preço é muito estabelecido pela oferta e demanda. Então, se eu tenho vários fornecedores, eu consigo negociar preços mais baixos. Só que tem um probleminha. Muitas vezes, quando eu tenho vários fornecedores, cada fornecedor pode apresentar um material com uma característica diferente. O lápis do fornecedor A não necessariamente é idêntico ao lápis do fornecedor B. A mesma coisa é tinta de parede. Se eu comprar uma tinta branco gesso de tal marca, não vai ser idêntica a branco gesso da marca X, branco gesso da marca Y. Então, quando eu tenho vários fornecedores, a vantagem é que eu consigo negociar preços mais baixos. Mas eu tenho que buscar um equilíbrio entre ter vários fornecedores ou ter consistência da qualidade. Quando a gente fala de uniformidade, você não vai ver o McDonald's dizendo assim, acabou o queijo, vai lá comprar lá no supermercado. Acabou o ketchup, compra lá no supermercado. Acabou a carne, vai lá no supermercado. Não. Para poder ter uma uniformidade das características do produto, para que eu possa ter consistência da qualidade, eu vou precisar ter poucos fornecedores. Então, eu preciso ao mesmo tempo negociar preços baixos e ao mesmo tempo eu preciso ter consistência da qualidade. Uma uniformidade. Garantir, inclusive foi questãozinha agora, do TRT Ceará, conformidade para analista, que era justamente as características daquele produto ou serviço que atendia as necessidades do cliente. Se o produto está conforme, é porque eles têm as características que o cliente estava esperando. Se o produto não está conforme, não tem as características. Está muito relacionado com qualidade. Então, verificar a conformidade do produto e verificar se ele tem as características que estavam planejadas. Ah, eu planejei que isso aqui, essa saia tivesse essa costura, tivesse esse bordado, tivesse isso aqui. Então, verificar a conformidade era verificar se ele tem as características de acordo com o que foi planejado. Então, sempre a gestão de materiais tem que buscar um equilíbrio entre preço e consistência da qualidade. Para garantir consistência da qualidade, o ideal é ter um fornecedor ou uma quantidade ilimitada de fornecedores. Se eu quero negociar preços baixos, é mais fácil negociar quando eu tenho muitos fornecedores. Por isso que a empresa tem que ver quais são os materiais que ela pode comprar de vários fornecedores, e quais são os materiais que ela vai ter que comprar de único fornecedor. Água mineral. Se é uma empresa, como um cursinho preparatório, que vai oferecer água mineral, não importa se é natural água, não importa se é pacuti, sendo água mineral dentro das conformidades, pode ser qualquer marca. Claro que para a fabricação de cerveja não pode, porque a água tem o seu sabor e ela interfere no sabor da cerveja. Eu sei que a gente aprende na escola que ela é insípida, ela inodora, ela é incolor, só que na fabricação de uma cerveja já tem um significado muito grande. Então eu tenho que saber quais são os produtos que eu vou ter muitos fornecedores e quais são os produtos que eu vou ter poucos fornecedores. Outro objetivo é ter um alto nível, um alto giro de estoque. E o que é giro de estoque? Vamos para o sinônimo. Giro de estoque pode ser chamado também de quociente de rotação. Quociente de rotação. Pode ser também chamado de quociente de, ou pode ser chamado de rotatividade. O quociente de rotação e a rotatividade ou o giro de estoque tem como regra que quanto maior, melhor. Quanto mais vezes o estoque foi renovado, melhor para a empresa. Porque é como se a empresa tivesse sempre produtos fresquinhos. sem contar que se eu tenho um produto, vamos dizer que eu tenho duas torneiras. Uma está parada ali há muito tempo e a outra chegou agora. Por mais que sejam torneiras e elas estejam idênticas internamente, se a embalagem de uma estiver amarelada e amassada, eu vou preferir levar aquela embalagem novinha. Então quando um estoque que é uma quantidade de material que não está sendo utilizada nesse momento, ela fica muito tempo parada, maior o risco do dano, do roubo, do furto, da obsolescência, do desperdício, do refugio. Então quanto maior o estoque vai girando, é como se eu tivesse sempre produtos fresquinhos. Então na gestão de materiais, tanto o quociente de rotação como a rotatividade como o giro, quanto maior, melhor. E existe uma fórmula. O quociente de rotação é dado pela fórmula consumo médio dividido pelo estoque médio. E aí eu queria que vocês olhassem para mim uma questãozinha de graça que é a questãozinha, já vou te dizer qual é a questãozinha. Pronto, questão 58. Questão 58 da página 27. A questão 58, pessoal, ela diz o seguinte, olha só. Se o consumo médio anual de determinada unidade de estoque for de 800 unidades por ano, então consumo médio 800 unidades por ano e o estoque médio vai ser igual a 100 unidades, é correto dizer que a rotatividade média desse item de estoque é de 8 vezes por ano. Aí ficou moleza. O quociente de rotação ou rotatividade é igual ao consumo médio que é de 800 unidades dividido por 100 que vai dar 8. Como é 800 unidades por ano e o estoque médio é de 100 unidades, então eu posso afirmar que o meu estoque ele é renovado 8 vezes por ano 8 vezes por ano o estoque é renovado tá? É bom ou é ruim dependendo do tipo de estoque se é carro ou se é fruta se é fruta é péssimo que aí a fruta fica guardada ali por muito tempo se for carro pode ser que seja uma média boa tá bom? Então esse é o quociente de retação mas a gente pode ter outro cálculo que é o cálculo da cobertura se eu ficar aqui tu consegue filmar? Sim Cobertura Cobertura anote aí é o prazo médio prazo médio é o prazo que o estoque médio cobertura é o prazo médio que o estoque médio me abastece cobertura é o prazo que o estoque médio me abastece então olha só a cobertura vai ser igual a prazo dividido pela rotatividade e pra gente poder calcular vamos usar esses mesmos números foi só um mau contato aqui pronto vamos usar os mesmos prazos né por ano esse aqui é esse quociente de retação né por ano olha só 800 unidades por ano o ano contábil tem 360 dias porque cada mês tem 30 dias tá então tem 360 dias e a rotatividade quanto é que foi que deu a rotatividade 8 360 dividido por 8 vai dar igual a 45 e 5 cobertura 45 dias porque lembra que cobertura é o prazo médio que o estoque me abastece isso significa que eu faço as compras hoje e esse estoque vai me abastecer por 45 dias daqui a 45 dias vem um novo estoque e ele me abastece por mais 45 dias aí vem outro estoque me abastece por mais 45 dias tá claro então cobertura é o prazo que o estoque médio me abastece nós vimos que na rotatividade quanto maior melhor porque o estoque vai se renovando cada vez mais mas na cobertura é o oposto na cobertura quanto menor melhor imagina você comprar laranja para 45 dias alface para 45 dias vai estragar então quanto menor o prazo de cobertura melhor quanto maior o indicador de rotação melhor esse nome cobertura ele pode ser dado também como nome de anti giro porque aqui não pode ser dado de giro rotatividade ele pode ser dado de anti giro então o quociente de rotação é a quantidade de vezes que o estoque é renovado em um período tá já cobertura é o prazo que o estoque médio me abastece quanto menor a cobertura melhor quanto maior o quociente de rotação melhor ficou claro até aí bom eu também tenho que conseguir um baixo custo de aquisição e posse como assim eu não posso ter os custos de compra muito altos imagine você que eu compre carros no japão todos os dias vai sair um custo de transporte muito grande e pra manutenção ah então vou comprar logo um milhão de carros mas pra você manter esse um milhão de carros você vai incorrer em custos de armazenamento uma vez uma aluna estava me contando que na empresa onde ela trabalhava quem era responsável pela área de compras era a filha do dono e ela comprou 37 mil reais isso há oito anos de cerâmica porque ela conseguiu 12 mil reais de desconto só que ao alugar o depósito já que não cabia no depósito que eles tinham ele pagou 32 mil reais então até que ponto vale a pena comprar em maior quantidade mas incorrer em maiores custos de armazenamento então eu tenho que procurar calcular os meus custos de compra pra que eles sejam baixos inclusive muitas empresas optam por fazer uma combinação de pedidos não tem lógica eu sair de manhã comprar um produto duas horas depois o João sair de manhã pra comprar o mesmo produto na mesma direção e de tarde sair o Pedro pra comprar o mesmo produto no mesmo direção não vamos fazer um planejamento e vamos sair uma vez só tá e procurar guardar esse material de tal maneira que eu encorra embaixo o custo de armazenamento ficou claro na teoria é fácil na empresa na prática é difícil porque o estoque ele tanto pode dar competitividade como ele pode tirar ele pode dar competitividade quando diminui o prazo de entrega tipo entregar um produto por exemplo se eu tenho dois sofás em duas empresas diferentes e os dois sofás tem o mesmo preço os dois sofás atendem a minha necessidade só que nessa empresa entregam só com 15 dias e essa entrega entrega amanhã essa empresa entrega amanhã você concorda que a tendência que eu compro e nessa que tem pronta entrega essa que tem pronta entrega ela tem estoque mas o fato de ter estoque incorre em uma série de custos então o custo ele pode tanto dar competitividade como ele pode tirar porque o fato de ter esse sofá eu vendi mas se eu não tivesse vendido e se eu tivesse demorado seis meses pra vender e não tivesse tendo armazenamento adequado as pessoas funcionaram dormindo no sofá sentado no sofá você imagina o desperdício então o custo o estoque ele tanto pode dar competitividade como ele pode tirar a competitividade da empresa outro objetivo da área de gestão de materiais é garantir continuidade no fornecimento já deve ter acontecido de você ir pra um lugar e alguém perguntar tem tal coisa e aí a pessoa respondeu tem mais tá faltando já prestei atenção essa falta de continuidade do fornecimento prejudica a imagem da empresa porque digamos que eu cheguei pra comer caranguejo e não tinha caranguejo naquele lugar mas não perdeu só o valor do caranguejo perdeu a cerveja que ia beber ou um petisco que algum amigo iria comer ou algum prato que outro amigo iria comer então a gente vai ter uma imagem que vai sendo prejudicada e vamos ter um custo por falta de estoque então vamos ter baixo custo de aquisição e posse e preciso garantir continuidade do fornecimento outra coisa importante que você tem que saber é que quanto maior o estoque maior é a despesa com o pessoal é um salão de beleza como ele é um lugar que presta serviços geralmente os lugares que prestam serviços tem estoques menores e empresas que vendem produtos tem estoques maiores então é um salão de beleza muitas vezes a própria recepcionista ela tem a chave a chave do móvel onde estão sendo guardadas as coisas já casas freitas supermercados atacadão olha o tamanho do estoque e como o estoque é muito grande mais pessoas eu preciso contratar então eu tenho que saber até que ponto vale a pena ter um maior estoque para poder garantir que tenha pronta entrega para o cliente mas em compensação ter esse estoque incorre em custos com o pessoal então o outro objetivo também vai ser reduzir os custos com o pessoal em outras palavras pessoal se cair na sua prova estoque é custo a questão está verdadeira e é impossível reduzir ou eliminar custos com estoque é possível sim Giovana quando eu tenho meu estoque zero não se você tem seu estoque zero você vai ter que pedir várias vezes ao fornecedor e se você pede várias vezes ao fornecedor então você vai ter o custo de pedido o frete o transporte digamos que eu digo sim não vou ter geladeira na minha casa eu não vou ter frizz na minha casa porque eu quero ter estoque zero todo dia eu vou pedir no supermercado só aquilo que eu preciso será que eu não vou pagar taxa de frete então é impossível zerar o custo com estoque ficou claro povo lindo alguma dúvida sobre os objetivos lembrando que na gestão de pessoas quanto maior o estoque melhor na gestão de pessoas desculpe quanto menor a rotatividade melhor porque eu estou segurando os meus profissionais na gestão de estoques quanto maior a rotatividade melhor ficou claro perguntinha questãozinha bem certinha na sua prova quais são as atividades que a área de gestão de materiais exerce bom primeiro de tudo é necessário que ela tenha uma identificação de fornecedores com base de dados atualizados inclusive se possível ter o cadastro de novos fornecedores que vão surgindo e até produtos substitutos digamos que encontrei essa aqui a melhor marca de pincel mas digamos que surgiu no mercado uma nova marca de pincel tão boa quanto ou até melhor uma atividade da gestão de materiais é fornecer para o departamento para fazer um teste experimenta isso aqui para ver se a gente consegue reduzir os custos com pincel então eu tenho que ter um cadastro de fornecedores atualizados além disso a área de gestão de materiais ele vai efetuar a compra de materiais e para isso ele precisa ter uma maior negociação negociação de prazos descontos de pagamento muitas vezes as empresas falham digamos que eu sou do departamento de produção e o Mohamed ele é do departamento de compras tá e aí eu digo para ele e aí rapaz cadê aquilo que eu te pedi semana retrasada vala não chegou não foi não pode se ele é responsável pelas compras se ele é responsável pela gestão de materiais ele tem que garantir que aquele pedido que ele fez naquele dia passe ele vai fazer todo o acompanhamento até chegar no departamento de produção porque se não chegar a tempo vai prejudicar a empresa então não existe esse negócio que na empresa você executa seu trabalho e se exonera de responsabilização então além de fazer toda a compra de materiais ele vai ser responsável por garantir a logística não tem problema nenhum se a logística vai ser terceirizada se eu vou contratar frete não tem problema mas que ele tem que garantir todo o acompanhamento sim tá bom além disso ele vai ser responsável pelo recebimento de materiais o recebimento está relacionado com a conferência eu vou conferir quais são os materiais que eu vou receber com os materiais que eu estou recebendo aí eu vou conferir aquilo que foi solicitado a notinha fiscal a notinha a ordem de pedido com o que está chegando fisicamente esse recebimento exige uma quantificação existe uma avaliação e eu posso ter uma avaliação quantitativa ah vou contar a quantidade de latas de tinta por exemplo e eu posso ter uma avaliação qualitativa por exemplo pessoal a gente geralmente quando compramos uma lata e a lata está um pouquinho amassada a gente não liga muito tá é perigoso porque essas latas elas tem uma proteção interna uma camada de proteção para que o alimento não entre em contato direto com a lata quando a lata se amassa essa proteção racha e aí o alimento começa a ser contaminado pela lata pela ferrugem e aí a gente compra sem saber então não é só contar quantas latas estão chegando eu tenho que conferir também a quantidade das latas por isso que eu faço uma verificação quantitativa e qualitativa em alguns países como os Estados Unidos quando as massas as latas estão amassadas eles dão desconto para o cliente tá e aí fica risco do cliente se ele vai arriscar ou não claro que comer um produto de uma lata assim não vai matar ninguém o problema é o acúmulo porque ninguém sabe algumas podem estar contaminadas ou não tá e o problema é o acúmulo viu bom outra atividade vai ser toda a movimentação interna tá quando você passa você é do departamento de estoque você não pode simplesmente entregar o material para outro departamento sem efetuar o devido registro imagine você que você entrega para o departamento um computador uma câmera que você entrega um produto mulher lembra que você estava com camisa rosa naquele dia não pode então toda a movimentação interna do material entre os departamentos também deve ser feito o controle e registro para que possa garantir e saber onde está cada material além disso eu tenho que me preocupar com o armazenamento e a gente vai ter vários tipos de armazenamento vamos aqui vamos ter tipos de armazenamento armazenamento a gente vai ter o armazenamento especial o armazenamento por uso o armazenamento por familiaridade familiar deu certo? familiar 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 idade podemos ter o armazenamento por acomodabilidade e o armazenamento livre tá? o armazenamento especial é quando eu preciso isso aqui eu quero que vocês anotem no caderno de vocês tá certo? esses slides vocês podem fazer download gratuito no site do praia tá certo? esses armazenamentos especial é quando eu vou dar um tratamento diferenciado ao material como por exemplo as carnes as carnes você guarda em refrigeração a margarina em refrigeração então alguns materiais eles precisam de refrigeração esse armazenamento vai ser chamado de armazenamento especial alguns outros materiais eles precisam de isolamento como por exemplo o material de limpeza você não guarda você não guarda pera aí você não guarda água sanitária sabão em pó do lado de frutas e verduras porque você sabe que pode contaminar o sabor das frutas e verduras então você isola esse material armazenamento diferenciado outro armazenamento quando você guarda de acordo com a fragilidade já aconteceu já aconteceu de você guardar algumas taças de cristal ou alguma coisa que você tem facilidade de quebrar em um lugar mais alto ou guardar em plástico bolha isso é o armazenamento especial que é quando você dá um tratamento diferenciado o armazenamento por uso que pode ser chamado também de armazenamento por frequência ou até por rotação coloque aí armazenamento por frequência armazenamento por rotação ou por rotatividade é quando eu armazeno os materiais mais próximos da saída aqueles mais utilizados quando eu armazeno mais próximos da saída aqueles mais utilizados ta claro uso frequência rotação ou rotatividade tá quando eu armazeno mais próximos da saída aqueles materiais mais utilizados esse tipo de armazenamento você faz na sua casa o que é que você guarda na primeira gaveta lá do seu guarda roupa calcinha sutiã cueca porque você usa mais de uma por dia então como você usa mais de uma por dia você coloca em lugares mais acessíveis aquelas materiais que você usa mais por isso que quando quer ir na sua prova que na hora do armazenamento eu tenho que procurar diminuir o esforço físico a questão tá verdadeira porque pessoal uma coisa é você lá pegar um controle outra coisa é alguém passar o dia todo encarregando o material você já viu aqueles caras que andam até com aquelas cintas pra evitar a hérnia de disco pra evitar fazer força imagina esses caras o tempo todo aí um depósito desse tamanho aí a entrada digamos que seja bem aqui aí tem um produto que é vendido bem muito aí você vai guardar lá no fundo não você vai colocar perto das saídas os materiais mais acessíveis concorda? a gente faz isso com roupa também tá claro? bom além disso a gente vai ter o armazenamento por familiaridade que pode ser chamado também de agrupamento então